É o 9-9 do bicho, pô! Te chamei pra vir pra minha base O bagulho, o bagulho vai ser de verdade Nós vai foder no modo rádio Tá foda, tá tudo, bota, bota, bota Vai brisa sem fazer a lade Tô ao lado, bicho, só tem menino selvagem Tem fonte, fonte sem massagem Foda que eles gostam que nós não tem piedade Te chamei pra vir pra minha base O bagulho, o bagulho vai ser de verdade Nós vai foder no modo rádio Tá foda, bota, bota, bota com vontade Hoje eu tô com a tropa do bicho Sobe balão, zé, tá que solto e moleque astuto Tô ao lado, bota, 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 bota Te chamei pra vim pra minha base O bagulho, o bagulho vai ser de mim O bagulho, o bagulho vai ser de verdade 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 Ela pede que bota, ela pede que soca Ela pede que bota, ela pede que soca Eu sou a inovação Vem braço, vem braço Bota,lota,lota,lota Bota na minha bucetinha Bota,lota,lota Eu boto,lota,lota Soca,soca essa pirola Ela pede que bota Ela pede que soca, soca, soca essa piroda Ela pede que bota, ela pede que soca, vai Eu sou a Is, é o monstro, não é o canário Ela tá dançando, ele tá dançando Geral tá dançando no embalo do meu som Ritmo envolvente quando toca Geral sente o tamborzão É a nova geração É o 99 do beat, pô O tamborzão tá rolando e as minas vão descendo até o chão Até o chão Tamborzão rolando solto e as minas vão descendo até o chão Ao som do tamborzão O tamborzão tá rolando e as minas vão descendo até o chão Até o chão Tamborzão rolando solto e as minas vão descendo até o chão Vai descendo, vai descendo, vai descendo O tamborzão tá rolando e as minas vão descendo até o chão Até o chão Tamborzão rolando solto e as minas vão descendo até o chão É a nova geração Ela tá dançando, ele tá dançando Geral tá dançando no embalo do meu som Ritmo envolvente, quando toca geral sente o tamborzão É a nova geração É o 99 no beat, pô O tamborzão tá rolando e as minas vão descendo até o chão Até o chão Tamborzão rolando solto e as minas vão descendo até o chão Ao som do tamborzão O tamborzão tá rolando e as minas vão descendo até o chão Tamborzão rolando solto e as minas vão descendo até o chão O tamborzão tá rolando e as minas vão descendo até o chão É o 9-9 no beat, porra DJ Freitas, que magrinho, gostosinho, hein Bota pra eu descer, que é o mano Dembele É fascinada no poder, ela se amarra no perigo O sonho da Patricinha é virar mulher de bandido Fica toda excitada quando ouvir a peça no porte Em cima da pica ela desce, em cima da pica ela sobe É na 30 com o Brizola, que a bandida se envolve É na 30 com o DJ, que a 9-8 se envolve Vai em cima da pica ela desce, desce em cima da pica ela sobe Vai em cima da pica ela desce, desce em cima da pica ela sobe É fascinada no poder, ela se amarra no perigo O sonho da Patricinha é virar mulher de bandido Fica toda excitada quando ouvir a peça no porte Em cima da pica ela desce, em cima da pica ela sobe Em cima da pica ela desce, em cima da pica ela sobe É na 30 com o Brizola, que a bandida se envolve É na 30 com o DJ, que a 9-8 se envolve Vai em cima da pica ela desce, em cima da pica ela sobe Vai em cima da pica ela desce, desce em cima da pica ela sobe DJ Freitas, que machinho gostosinho, hein É o 9-9 no beat, pô Bota pra eu descer, que é o mano bem belê 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 Belê